Olá, você sabia que Santa Maria tem um Conselho de Segurança Alimentar? No programa de hoje falaremos com o presidente desse Conselho, Juarez Felisberto. Juarez, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no Câmara Entrevista. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos em nome do Conselho de Segurança Alimentar, e é um prazer a gente estar aqui na TV Câmara falando para a nossa comunidade santamariense, região e mundo até, porque através do YouTube é questão propagada, então é muito bom, muito gostoso, muito agradável a gente estar nesse bate-papo aqui sobre uma questão tão importante que é a segurança alimentar e nutricional. O prazer é todo nosso. Então o Conselho foi instituído por lei lá em 2003, né? Quais são as atribuições desse Conselho? Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador entender. Pois então, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho é nosso, né? Ele foi instituído em 17 de setembro de 2003, pela lei 4.695, o decreto, né? E que se chama em lei no governo do Valdeci Oliveira. E ele tem o propósito de articular, mobilizar a sociedade, propor, né? Compor, formular e propor, né? Sobretudo, políticas, programas e ações que dizem respeito ao direito humano à alimentação adequada e, logicamente, a segurança alimentar e nutricional, que compõe todo um quadro e um sistema já construído a partir da mobilização da sociedade civil, de longa data, desde o tempo da campanha do Fome Zero, Betinho, os restaurantes populares, enfim, toda uma mobilização que resultou na criação do Conselho Nacional e que tem contribuído significativamente para as políticas públicas de segurança alimentar. Então, nós temos hoje um sistema nacional de segurança alimentar, temos a política nacional de segurança alimentar e aí vem as diferentes instâncias estruturadas nesse âmbito, como as CAISAMs, as câmaras intersetorais de segurança alimentar, tanto no nível nacional, estadual e local, que nós não temos ainda. Alô, senhor prefeito, aí vamos fazer a nossa Câmara aí, intersetorada de segurança alimentar, aí, tão necessária. Hoje, o Conselho é composto de quantos membros? Que representações da sociedade estão presentes nele? Bom, o Conselho, basicamente, eles são 30, na composição são 33 membros, onde um terço é o governo, tem uma representação seria do governo estadual, Banco do Brasil, Universidade, sendo que nem todos participam, né? Mas, sobretudo, no âmbito governamental, é o governo municipal, participam de diversas secretarias. E, depois, tem a representação da sociedade civil, onde participam, por exemplo, citando, no projeto Esperança com a Esperança, Emater, enfim, várias entidades que compõem representantes da sociedade civil. E, também, tem a representação dos usuários. E, de quanto em quanto tempo acontecem as reuniões? Como é que vocês se articulam? As reuniões acontecem-se regularmente, na segunda, segunda-feira, às 14 horas, no próprio prédio do restaurante onde funcionava, né? Há três anos parado, o restaurante popular, na chamada Divisão de Segurança Alimentar, que é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E, se alguém da comunidade que não participa do Conselho tem interesse em participar das reuniões, contribuir para esse debate, pode participar? As reuniões são abertas? Com certeza, Camila. As reuniões sempre são abertas, né? E, desde que a pessoa vá com o objetivo de contribuir, participar e ter interesse na sistemática, sempre é um prazer contar, não somente com o representante do Legislativo, que, seguidamente, às vezes vão lá, dá a sua contribuição, mas, da sociedade civil, sempre é um prazer contar com todas as pessoas que têm esse interesse. O senhor falou um pouquinho do Conselho Nacional, que me parece que, recentemente, quase foi extinto, né? Como é que foi essa mobilização dos conselhos locais, né? Para que esse conselho não fosse extinto? Pois é, em janeiro desse ano, houve uma medida provisória, 870, ditada pelo atual governo, com a extinção, não somente desse conselho, como de uma série de outros. E, houve, logicamente, uma reação nacional, e que resultou, também, em Santa Maria, naquilo que nós chamamos de banquetaço. E foi um grande encontro de todas as pessoas que tinham interesse na defesa da segurança alimentar e nutricional. E, esse movimento nacional, teve uma coordenação nacional, logicamente, uma coordenação estadual e a nossa coordenação local, e, resultou que sensibilizou os congressistas e conseguiram, lá na Câmara dos Deputados, através de uma comissão, assustar, provisoriamente, também, esse decreto que ainda não está indefinido, então, seria por uma votação e tal, pela extinção do conselho. Estamos torcendo e aguardando e queremos, também, aqui, já aproveitar de pronto para fazer esse registro, porque, em relação ao conselho municipal e estadual, independentemente da extinção, não do conselho nacional, claro que será um baque muito grande na segurança, na soberania, já vamos falar em soberania alimentar do país, pela contribuição, pela articulação que tem na sociedade, pelo papel dos conselhos de segurança alimentar, está vinculado e diz respeito à nossa soberania alimentar. Então, a gente conta, aí, com o apoio do Legislativo, do Executivo, para a manutenção do nosso conselho municipal, que tem tido um papel importante nessa questão que nós estamos tratando. A extinção do conselho nacional fragiliza, de alguma forma, o conselho municipal? Com certeza. O conselho nacional é o nosso guarda-chuva, né? Então, uma vez que esperamos que não, mas, se ele extinto for, com certeza, temos que fazer o esforço dobrado. Mas, como eu, às vezes, coloco essa expressão de a luta no chão de fábrica, né? Quer dizer, nós temos que trazer o nosso debate aqui para o nosso município. Afinal de contas, qualquer, toda e qualquer política nacional, ela vai se dar e se desenvolver, se desenrolar, a sua história se dá e o desenrolar dessa história é no município. Então, nós podemos. E aí, com a participação de todos que, da entidade, pessoas que estão aí na defesa, porque não é só dessa nossa geração, mas das gerações futuras, nós estamos tratando de soberania alimentar. Então, é importante a manutenção do conselho, seja no âmbito municipal, estadual e, logicamente, mais ainda no nacional. E sobre política alimentar nacional, assim, o que a gente, política de segurança alimentar, né, no país, o que a gente tem de legislação hoje em dia? Pois, através do conselho, né, das conferências que se fazem no nível municipal, como nós tivemos uma agora, há poucos meses, tivemos a conferência estadual, que se dá vários encaminhamentos para o executivo e transformá-los em leis, programas, ações, enfim. Então, o PA, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, foi uma discussão que se deu no âmbito das conferências do conselho. E o que é que significa esse PA? Era um programa que tinha um recurso bem significativo e que alavancou significativamente a agricultura familiar. A agricultura familiar foi, dá para dizer, teve um antes e um depois da implementação do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. O que ele previa? A compra de, por exemplo, no mínimo 30% dos alimentos para todas as entidades governamentais, como seja os equipamentos de segurança alimentar, como restaurantes populares e cozinhas comunitárias, que aqui em Santa Maria nós temos 7, para os quartéis, para os hospitais. Para todos esses órgãos, 30% da alimentação comprada deveria, deve ser obrigatoriamente, ainda é, vindo da agricultura familiar. E também o programa de, o PNAE, né? PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, todo esse programa, todas as escolas, toda a alimentação que vai para esse programa, o PNAE, ele, 30% tem que vir da agricultura familiar. Esse programa ainda continua, mas o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele sofreu um esvaziamento financeiro, praticamente ele, na prática, está quase que extinto, né? E, infelizmente, em Santa Maria, vai aqui nosso registro também, e o nosso reconhecimento do Conceia, já manifestado anteriormente nas reuniões, em outros espaços, pelo governo municipal ter implementado aqui o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal, que vem dar um certo alento para as cozinhas comunitárias. Uma vez que o restaurante, logicamente, ainda continua, né? Continua ainda fechado. O que nós podemos falar do restaurante popular? Retomar lá, ele foi fechado em 2016, e até hoje permanece fechado, mas tem uma expectativa de abertura aí, um movimento da prefeitura, para que se reabra esse restaurante, né? Como é que o senhor, o senhor lembra por que ele foi fechado? Como é que aconteceu tudo isso? Pois, é bom lembrar também, Camila, que nós tínhamos dois restaurantes populares em Santa Maria, né? O restaurante, junto aos prédios da Prefeitura Municipal, que é o restaurante Dom Ivo Lohcheister, que foi um dos grandes articuladores e profetas da esperança, como diz a nossa querida Irmã Lourdes, né? E também o restaurante Betinho, que era aqui ao lado da Câmara dos Vereadores, que foi extinto, né? Foi suspenso, primeiramente, para transferir para outro lugar, enfim, para dar espaço à ampliação da Câmara dos Vereadores, e que está aí até hoje. Nem a ampliação do espaço e nem o restaurante Betinho, que era o que atendia o segmento mais vulnerável ainda da população. Pois ele precisou de reformas, na verdade foi uma necessidade também na época, e também em decorrência de um acidente que houve, com o tal da panela de pressão, né? Motivo pelo qual depois passaram mais de dois anos só em função de uma tal de reforma da panela de pressão. Parece brincadeira, mas foi. Uma burocracia tal que era incrível. Parece que travava a reabertura do restaurante popular na tal da panela de pressão, que um dia foi resolvido. Então, duas gestões municipais, mas felizmente agora, e também cabe o registro, que tem pessoas comprometidas, muito comprometidas internamente na prefeitura, com a reabertura. No entanto, no entanto, nós entendemos que não justifica, de maneira nenhuma, todo esse período de fechamento, não tem como justificar isso, a não ser mesmo que nós venhamos apelar para o tal da burocracia, mas nós percebemos ao longo desse tempo o prós e contras internamente que dificultaram, né? Mas, águas passadas, vamos adiante, está aí, estamos à véspera da reabertura do restaurante popular, nós saudamos isso. E, de alguma forma, o conselho se articula para agilizar essa reabertura? Como é que vocês lidam em relação ao restaurante popular? Infelizmente, ou felizmente, essa pauta é recorrente nas reuniões do conselho, né? Porque nós fizemos aí contato, desde com os indígenas, com os camelôs na época, né? Ou agora no camelódromo, enfim, com os restaurantes, donos de restaurantes, do entorno do restaurante popular para ver o que eles pensavam a respeito e, com uma rara exceção, todos concordam e que é um equipamento importante que, de respeito, também, não só à segurança alimentar, mas, uma vez que distensiona e prover alimentação para os grupos extremamente vulneráveis, acaba contribuindo de uma maneira geral para a cidade, para todos nós. Então, havia esse... Também na Câmara dos Vereadores, nós nos manifestamos na tribuna livre e em espaços, né? No jornal, enfim, mas também solicitamos e tivemos aí o apoio da Câmara dos Vereadores e foi realizada uma audiência pública onde se tratou especificamente dessa questão do restaurante, reabertou o restaurante popular com a presença do Corpo de Bombeiros, dos representantes do Corpo de Bombeiros, com representações da Prefeitura, enfim, foi bem interessante e deu bons resultados dessa audiência pública realizada aqui na Câmara dos Vereadores foi surgir uma comissão que fez sistematicamente reuniões e que certamente contribui e tem também aqui na Câmara, logicamente, vereadores e vereadoras comprometidos e que apoiam essa causa. Certo, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Conselho da Segurança Alimentar aqui em Santa Maria. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando um pouquinho sobre a atuação do Conselho de Segurança Alimentar aqui em Santa Maria. Falando com o presidente do Conselho, né, Sr. Juarez Felisberto, o senhor falou no primeiro bloco que Santa Maria tem sete cozinhas comunitárias. Como é que funcionam essas cozinhas? Com a coragem dessas mulheres, né, das mulheres aí que são as que coordenam essas cozinhas aí. Algumas cozinhas estruturadas com recursos provenientes dos programas governamentais, como a cozinha Carolina, coordenada pela Vana Colares. E as demais cozinhas com estruturas próprias, fazendo, desculpa o ditado, mas é como diz o ditado bem Galdério, aí das tripas do coração para poder tocar e fazer. Então, elas fazem campanhas, arrecadações, doações, brechós e o que for. E, claro que anteriormente, na vigência plena do programa de aquisição de alimentos, havia recursos suficientes para essas cozinhas que elas atendem basicamente famílias ou crianças, né, da comunidade e do entorno. Em situação de vulnerabilidade social. Logicamente. Em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas, famílias realmente carentes. E, então, havia esses recursos. Com o esvaziamento desses recursos, que se deu desde o final do governo Temer, começou a esvaziar esses recursos. E, agora, teve esse alento, como eu citei anteriormente, de um PA municipal que pôde comprar também alguns alimentos necessários. Mas, no mais, são esforços próprios através de doações. Essas cozinhas, elas ficam localizadas aonde? Em sete regiões da cidade? Sim, elas têm aqui na Carolina, tem na chamada Montanha Russa, no Itararé, tem na Arcele, tem vários outros locais, assim. E aí, a população precisa se inscrever para pegar o alimento? Como é que funciona? Na verdade, nós não vamos nem fazer muita propaganda, né, porque as cozinhas não estão dando conta já com a clientela que tem. Mas, enfim, às vezes a gente tem que brincar um pouquinho, não é brincadeira, é sério. Na verdade, a situação de carência crescente na cidade, né? Eu até peço desculpa porque não é um... a gente quer distensionar um pouquinho, né? Mas, no sentido de distensionar um pouco uma tal gravidade que está crescente com as crianças, de novo, nas portas de supermercados, de farmácias. As ex-famílias, nós que participamos de grupos voluntários que fazem o café solidário aos domingos na praça, junto com outros que fazem o almoço, outros que fazem a janta. Então, nós chegamos a ter praticamente 100 pessoas, 70, 80, 60 pessoas, todos os domingos para tomar café, num domingo de manhã com chuva ou com sol, tá? Então, realmente, a situação de insegurança alimentar, né? Ela está aumentando. Novamente, o Brasil voltando ao mapa da fome, segundo dados que estão registrados aí por órgãos sérios e que acompanham essa situação. Então, as cozinhas comunitárias, eu disse não fazer, decidi não fazer muita propaganda porque elas já, elas, as pessoas sabem, as pessoas do entorno procuram, né? As crianças procuram, então, e elas já com muita dificuldade conseguem. Então, registro aqui, publicamente, para vocês aí, para nós aqui da nossa comunidade Santa Maria, em nome do Conselho, é o nosso reconhecimento emocionado, muitas vezes, para essas mulheres que elas fazem tanto, né? Na periferia da nossa cidade, para uma população que se encontra em situação de insegurança alimentar. Nosso abraço aí, caras amigas das cozinhas comunitárias. Existe uma contradição aí, ao mesmo tempo que o Brasil está entrando de novo, infelizmente, no mapa da fome, como o senhor destacou, existe muito desperdício, né? Muito alimento que é posto no lixo, né? Sem o devido tratamento adequado. O que que nós, cidadãos comuns, poderíamos fazer para evitar o desperdício e para melhorar essa distribuição dos alimentos? Ah, mas essa é uma questão tão complexa, porque ela pega desde a lavoura, né? Desde a colheita, que aí também influi clima, influi estradas, influi o transporte, a infraestrutura de, 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 para que se chegue à nossa mesa, né? Mas nos supermercados, enfim, há todo um desperdício. Eu não tenho os dados de quanto que os mercados têm que destinar os hortes de frutos e grangeiros, né? Que sobram. Eu não tenho esse dado, infelizmente, no momento. Mas não é pouca coisa. Eu acho que a questão da pasta pela nossa conscientização pessoal. Tem questões também, por exemplo, leis que foram justificadas, né? Com certeza, com algum fundamento que impede que os restaurantes, por exemplo, façam a doação dos seus excedentes. E até poderia ser, pode acontecer, mas há um temor, né? Por conta de que pode resultar depois, por fato, são perecíveis, alimentos perecíveis e com isso pode resultar. Nós temos aqui em Santa Maria o Banco de Alimentos, que tem trabalhado essa questão aí com bastante ênfase, com muita dedicação. Tem o SESC também com o programa Mesa Brasil, que também está sendo afetado nesse contingenciamento de recursos nacionais, das políticas nacionais. Enfim, eu acho que nós temos que apontar para algo novo aí, né? Algo que possa, em toda a sociedade, despertar para a questão da alimentação saudável. E, logicamente, daí entra-se aproveitar melhor o aproveitamento, né? E aí tem aquilo que a gente tem tratado ultimamente na questão de ter uma política municipal de agricultura urbana e perurbana, onde se conta com hortas, se propõe hortas comunitárias, mas não somente a horta comunitária, a produção das verduras, das hortaliças, dos temperos e dos fitoterápicos ou plantas medicinais. Mas também que as famílias desse entorno, não somente os que estão diretamente envolvidos, mas também convidados e o entorno, façam a separação do material reciclável, do material orgânico e do inservível apenas para ir para o aterro sanitário. E a matéria orgânica excedente no ambiente doméstico ser destinada para compostagem na horta comunitária. Ao mesmo tempo, o material reciclável para os catadores do entorno, próximos à comunidade, que normalmente tem. Então, através disso e junto com a escola, com esse trabalho tremendo que as escolas municipais, sobretudo estaduais e primeiro grau, fazem com tão poucos recursos, eu acho que nós conseguimos criar esse movimento. Mas o tema é o foco, alimentação saudável. Nós partimos para ter uma soberania alimentar sustentável, uma alimentação adequada e sustentável, num programa sustentável, na comunidade, porque Santa Maria importa a maior parte dos seus hortifrutos e grangeiros. Não é isso? Ela importa. E, por outro lado, nós consumidores, chamados consumidores, entre aspas, conscientes, porque cada vez mais a geração, tanto a nossa geração como, sobretudo, a geração mais jovem, ela discute alimentação saudável e quer alimentação saudável. Então, é preciso que isso se transforme num grande movimento em prol de uma alimentação sem esses agrotóxicos que, comprovadamente, tem causado tantos mares. Falando nas hortas comunitárias, como é que a comunidade pode se articular para criar uma horta comunitária? O Conselho dá um apoio nisso? Como é que está funcionando aqui em Santa Maria? Já temos algum exemplo para dar? Bom, nós temos, a partir de uma iniciativa da própria comunidade, esse já é o começo da resposta, vai por aí, né? Vocês podem, você pode, vocês podem, cada associação pode. Onde tiver um espaço, mesmo onde não tenha espaço, você pode fazer na sua casa, no seu muro, hortas perpendiculares, chamadas assim, plantar no vaso os temperos, os chás, as plantas. Então, é possível. Cada um, com a sua iniciativa própria, transformar isso num grande movimento. Mas, na comunidade Dom Ilochais, no loteamento Dom Ilochais, no bairro Diácono João Luiz Poçobon, a Associação de Moradores, com o seu presidente, o mestre militar, o mestre capoeira militar, eles pensaram em como aproveitar o espaço físico que tinham junto ao prédio da associação, onde alguns da comunidade estavam colocando já a geladeira velha, fogão, já estavam virando, querendo virar e criando certos conflitos. Então, propuseram isso, nos procuraram, teve o apoio inicial da Irmã Lourdes, o professor Zé Camor, do Núcleo de Interação Jurídica Comunitária da Universidade Federal de Santa Maria, nos procuraram e nós fizemos, com o apoio do Departamento de Zotecnia e, logicamente, de outros setores da universidade, o Museu dos Solos, o Programa Sociambiental, o Colégio Politécnico, o NEDET, enfim, outros setores da universidade. Nós fizemos um projeto, fiz um projeto pelo Departamento de Zotecnia, então, coordeno esse projeto de extensão, que é do FIEX, Fundo de Iniciativa à Extensão da Projetoria de Extensão, vinculado, no caso, aos Centros de Ciências Rurais. E esse projeto propiciou um bolsista, atualmente dois bolsistas, uma da agronomia, a menina, a Vanessa da agronomia, o Lucas da Engenharia Sanitária e Ambiental. São os dois bolsistas do projeto. E nós conseguimos, com o apoio do Departamento de Zotecnia, o trator e canteiradeiro do Colégio Politécnico, e aí nós fizemos os canteiros, eu mesmo tive esse privilégio, de ir lá com o trator e fazer os canteiros. E com isso é mais um pouco de recurso fundo do FIEX, e aí se conseguiu fazer esse início. E hoje, nove agricultores e agricultoras urbanas, coordenados pelo Mestre Militar, desenvolvem essa horta, que é no sistema de agroecológico. Então, não tem aplicação de agrotóxicos, nada. É no sistema de agroecologia, com várias plantas. Temos um espaço de plantas medicinais, uma mini agrofloresta, que a gente chama de mini agrofloresta didática, que seria várias plantas junto com árvores e bananeiras, enfim, para mostrar um sistema e o impacto no solo que tem esse sistema. Então, nós, a comunidade terapêutica, o Instituto Gaia, que com a Milene e a Marcia, que coordenam, eles também demos um apoio inicial, eles estão tocando lá por conta própria, uma horta que vai muito bem, obrigado aí. Então, está muito legal. E tem vários grupos querendo também essa horta. Então, por que é necessária a política municipal? Porque nós não podemos deslocar um trator, a não ser num projeto vinculado à universidade, mesmo assim tem as suas dificuldades, porque a gente tem que transportar num caminhão, não pode transitar numa faixa, por exemplo. Então, na rodovia, precisa ter a prefeitura, numa política de governo ou de município, ter uma estrutura com apoio técnico, que pode contar em parceria com a Imater também, certamente, mas tem que ter uma estrutura mínima e um aporte para poder... E aí entra um sistema, por exemplo, podas de árvores no município, fazer compostagem orgânica e levar para as hortas, como acontece em Maringá. Então, com equipamento para lá, qual é a dificuldade maior? É fazer os canteiros e o cercamento e água. A principal limitação, água. Tendo água, já tem... Tem a terra, tem a água, tem meio caminho andado, mais que meio caminho andado o restante, a própria comunidade mesmo que pode se articular. A política municipal, então, ela está sendo articulada, né, através dos fóruns, através dessas reuniões que vocês fazem. Em que pé anda? O que vocês estão fazendo para tirar essa política do papel? Na verdade, para começar a botar no papel e depois passar para o Executivo? Bom, Camilo, o Conselho é vendendo desde 2016 com essa discussão, essa temática de hortas comunitárias, a partir do momento que eu tive conhecimento do programa do Centro de Referência à Agricultura Urbana e Imperio Urbano da Universidade Estadual de Maringá e do programa da política que existe municipal em Maringá, no Paraná. A partir desse conhecimento, a gente tem travado essa discussão e trouxemos durante as FECOP de 2017, 2018, 2019, rodas de conversa com esse tema. Fizemos nessa última FECOP tanto a roda de conversa sobre hortas comunitárias como o pré-fórum de agricultura urbana e imperio urbana e agora em 16 de outubro nós fizemos o fórum aqui em parceria, né, e é bom, quero saudar aqui em nome do Conselho, a Câmara de Vereadores através da Comissão Especial de Agricultura Urbana e Imperio Urbana da Câmara de Vereadores, né, cujo presidente é o vereador Maneco, a vereadora Celita, que compõe a comissão, também o vereador... Vanderlei Araújo. Vanderlei Araújo e o Vanderlei Caos, desculpa, o João Caos, e que tem o apoio também do vereador Mortário. Então foi, assim, essa comissão de fundamental importância e significativa para Santa Maria, nós estamos trabalhando junto com a sociedade civil numa composição orientada pela própria lei estadual que nós temos agora, aprovada em outubro de 2018, uma lei estadual de agricultura urbana e imperio urbana. Então, ela orienta para um grupo gestor, então nós fazemos enquanto Conselho e algumas outras pessoas e entidades, compomos esse grupo junto com a Comissão Especial da Câmara dos Vereadores, propusemos e realizamos esse fórum aqui na Câmara dos Vereadores, quer dizer, com, logicamente, com a protagonismo aqui da Câmara, né, e nós pelo Conselho, e foi feita essa Câmara onde veio representantes lá da Prefeitura de Maringá, de Porto Alegre, dos propositores da lei estadual, e também do outro técnico local, o Homero Bocinha, que tratou da questão da compostagem, financiamento de resíduos sólidos, nesse âmbito de uma lei municipal, possível lei municipal. Então, nós estamos trabalhando na elaboração dessa lei, que tem base e por base a lei estadual, e na próxima semana definimos a minuta da lei, e consequente, e depois o devido encaminhamento pela comissão, até chegar à instância superior, melhor, no caso, o Poder Executivo Municipal, que vai analisar e implementá-lo ou não. Fazemos o nosso apelo aí, temos o apoio aí, registrando o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, já para essa política. Claro que vai ter os ajustes necessários. Juarez, nosso tempo é curto, teríamos tantos assuntos para falar, mas eu gostaria que tu deixasse o contato do Conselho, para quem se interessou pelo assunto, para quem quiser conversar um pouquinho mais com vocês. Eu posso dar o contato, para mim, dar o contato pessoal, tem que olhar, o contato do Conselho tem que... Lá na Casa dos Conselhos? Tem que ir na Casa, na Câmara. Olha, o melhor, gente, é o seguinte, o nosso convite aqui, apareço na reunião dos Conselhos, que é aberto sempre nas segundas, segundas-feiras, às 14 horas. Não na primeira, segunda-feira do mês, na segunda, segunda-feira, ok? Só que nessa próxima segunda-feira, vai ser... A reunião vai se dar no Sesc. Nós vamos ter que ceder... Vamos ceder o espaço ali para uma outra reuniões, vamos fazer no Sesc, ok? Então, o contato seria esse, apareçam nas reuniões, nos nossos conselhos serão bem-vindos. Mas, podemos dar o telefone, o contato pessoal também. Sim, e a Casa dos Conselhos fica onde? A sede do Conselho fica junto ao prédio do Restaurante Popular, na Rua Pantaleão, então, ao lado do Complexo da Prefeitura, na Rua Doutor Pantaleão, no terro do Restaurante Popular, que, aí, senhor prefeito, senhor secretário João Chaves, estamos aguardando com muita expectativa a reabertura para esse ano. Todos estamos. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila, obrigado aí. Robson também, que está aí na retaguarda desse programa, e aos ouvintes e participantes e acompanhantes desse programa da TV Câmara. E a você, obrigado pela sua audiência, e até o próximo Câmara Entrevista. TV Câmara, a tela da cidadania. E a você, obrigado pela sua audiência.